Passo na tua rua e tropeço bem na frente da tua porta Bobo eu faço juras de amor bem debaixo da janela Se você me olha faço a louca, finjo que não é comigo Mas dentro dos sonhos é o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça passo horas com você ao pé do ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só cria coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Você vai ter que vir comigo Você vai ter que vir comigo Passa me dar as mãos, você tem que confiar Se eu pudesse te apagar de mim e nunca mais lembrar Cada verso que escrevi em mim fazia acreditar Se eu pudesse deixar você pra trás e nunca mais estar Nos lugares em que estivemos e que não vamos voltar Eu já não te encontro mais Porque isso tudo me faz mal, estamos tão distantes Vai, vai passar Preciso me isolar bem longe Vai, vai passar Existe um lugar onde eu possa nos meus sonhos te deixar Quando eu te despertar Quando eu te despertar Se eu pudesse te esquecer assim E o vento te sopra Pra bem longe dos pensamentos que insistem em ficar Se eu pudesse dizer Se eu pudesse dizer chegou ao fim Ver tudo acabar Não ter medo de olhar pro que eu vivi Saber recomeçar Eu já não te encontro mais Porque isso tudo me faz mal, estamos tão distantes Vai, vai passar Preciso me isolar bem longe Vai, vai passar Existe um lugar onde eu possa nos meus sonhos te deixar Quando eu te despertar Vai, vai passar Preciso me isolar bem longe Vai, vai passar Vai, vai passar Vai, vai passar Existe um lugar onde eu possa nos meus sonhos te deixar Quando eu te despertar Quando eu te despertar Se eu pudesse te apagar de mim E nunca mais estar Nos lugares em que estivemos E que não vamos voltar Ah, 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 ah Ah, ah, ah E não vamos voltar Ah, 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 ah E não vamos voltar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Será que aquela foto que a gente tirou É papel de parede em seu computador Será que já falou da gente pros seus pais? Você pediu espaço e tempo eu te dei Depois pediu anonimato e eu fiquei Cheguei no meu limite e não aguento mais Sei que a gente falou sobre cobrança e tal Mas entenda meu lado, eu não tô legal Quanto tempo a gente não pega um cinema Passeio no shopping, coisa de casal E quem gosta de mistério é filme de terror O meu jogo é aberto, é o jogo do amor Quero tudo bem simples como todo mundo Isso é normal Tá fugindo de quê? Tá fugindo de quê? Por que será assim? Tá com medo de quê? Não pensa em mim Por que tá se escondendo? Se não tá devendo Me explica essa história Eu preciso entender Tá fugindo de quê? Por que não falar? Tá com medo de quê? É medo de amar Se tá do meu lado Pra que tanto cuidado O amor desse jeito não dá pra esconder Sei que a gente falou sobre cobrança e tal Mas entenda meu lado Mas entenda meu lado, eu não tô legal Quanto tempo a gente não pega um cinema Passeio no shopping, coisa de casal E quem gosta de mistério é filme de terror O meu jogo é aberto O meu jogo é aberto, é o jogo do amor Quero tudo bem simples como todo mundo Isso é normal Tá fugindo de quê? Por que será assim? Tá com medo de quê? Vem pensar em mim Por que tá se escondendo? Se não tá devendo Me explica essa história Eu preciso entender Tá fugindo de quê? Por que não falar? Tá com medo de quê? É medo de amar Se tá do meu lado Pra que tanto cuidado O amor desse jeito não dá pra esconder Tá fugindo de quê? Tchau 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 Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Na televisão O galã beija a mocinha A netinha, o vovô A mamãe beija o bebê Bem lá no popô Beijo, beijo Também desejo beijar Tem o beijo estalado O beijo tampão Tem o beijo bitoquinha O beijo beijão Tem o beijo de cinema O beijo de amor Tem o beijo do amigo O beijo de dor Será que tem beijo ruim? Não sei Mas também tem beijo bem bom Beijo, 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 eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Quando o vento bate forte Vem beijo apertado Quando a chuva tá caindo Vem beijo molhado Quando a gente tá no mar Vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre O beijo lembrado Beijo, um beijo Também desejo beijar Lá, 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 lá Mas também tem beijo bem bom Beijo, 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 eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Bolo quente, almoço de mãe Uma conversa boa me faz bem Gosto de tudo que me vem além Pipoca com calda de chocolate Sessão da tarde, banho de sol Por do sol, sorriso de criança Correr por aí, comer piqui Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Tomo quente, almoço de mãe Acordar no meio da noite E ver que tem o tempo pra dormir Matar a saudade Um abraço apertado Cantar, pular, morrer de rir Ah... Ah... Cada vez que eu tento te encontrar Eu não me acho Cada vez que eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora de ficar Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh, uh-oh Cada vez que eu tento te esfarçar Eu nem me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Eu faço de tudo Eu faço de tudo pra te impressionar Eu faço de tudo pra te impressionar Te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar Com você Eu queria te falar Que é tão lindo acordar Se eu sonhar Com você Com você Só bem senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Se vai pesar Em amor Em amor É tão puro e frágil Meu coração Nem ao menos Sei o que é paixão Quero aprender Com você Quando sei que vou te encontrar Imagino o que vem me falar Pra namorar Com você Com você Também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Se vai pesar Em amor Em amor É tão puro e frágil Meu coração Nem ao menos Sei o que é Paixão Quero aprender Com você Com você Com você Vou sonhar Outra vez Com você Com você Com você Eu vou namorar Com você Com você Eu vou namorar Com você Com você Com você Com você Vou namorar Com você 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 Eu gosto tanto e nem sei explicar Eu gosto tanto e nem sei disfarçar Tô encantada e não dá pra fugir Envergonhada, nem sei como agir Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Sonho acordada pra te encontrar Acordo bem cedo só pra me arrumar Quando te vejo é só um olhar Mas meu desejo é te abraçar Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Tava esperando isso me acontecer Mas é tão cedo pra eu entender Que eu gosto tanto, viu? Meu coração sorriu Eu gosto tanto, viu? Meu coração sorriu Lá, 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 lá Sonho acordada pra te encontrar Acordo bem cedo só pra me arrumar Quando te vejo é só um olhar Mas meu desejo é te abraçar Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Tava esperando isso me acontecer Mas é tão cedo pra eu entender Eu gosto tanto, viu? Meu coração sorriu Eu gosto tanto, viu? Meu coração sorriu Eu gosto tanto, viu? Eu gosto tanto, viu? Eu gosto tanto, viu? Eu gosto tanto, viu? Eu tenho um poodle Eu tenho um labrador Eu tenho um vira-lata Eu tenho um pastor Eu tenho um Yorkshire Eu tenho um bassê Eu tenho um chip dog Que parece com você Au, au, au Meu cachorro é tão legal Au, au, au Meu cachorro é tão legal Au, au, au Meu cachorro é tão legal Au, au, au Meu cachorro Sem coleira eu passeio com você Meu coração bate mais forte, pode crer Te amo tanto, viu? Te amo tanto que não vai faltar ração Marquei na minha agenda o dia da vacinação Hoje é domingo, nós vamos passear Vou te levar no parque, a cachorrada vai tá lá Com sorte aquela gata vai aparecer Aquele lambe-lambe, um love-love com você Au, au, au Meu cachorro é tão legal Au, au, au Meu cachorro é tão legal Au, au, au Meu cachorro Au, 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 meu cachorro é tão legal Ih, ele é legal mesmo, hein? Como eu amo meu cachorro Au, 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 meu cachorro Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Vai, pega! Corre, corre! Pega! Ufa, pegou! Hoje eu acordei pensando assim O que é que a vida faz por mim? Eu tenho só que agradecer Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar Me faz feliz sem perceber Obrigado, sol, por me acordar E ver que eu tenho tanto tempo Pra estar com meus amigos E estudar com meus amigos Eu vou ficar Bom dia, paz Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Bom dia, paz Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Hoje eu acordei pensando assim O que é que a vida faz por mim Eu tenho só que agradecer Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar Me faz feliz sem perceber Obrigado, sol, por me acordar Obrigado, sol, por me acordar E ver que eu tenho tanto tempo Pra estar com meus amigos E estudar Com meus amigos Eu vou ficar Eu vou ficar Bom dia, paz Bom dia Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Bom dia, amor Bom dia Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Bom dia Bom dia Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Rodei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Rodei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Melória mica E o meu coração colando ao teu Whitney E o meu coração colando ao teu BM E o meu coração colando ao teu Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões Guardava o meu botoque e ensaiava o rock para as martinês Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz Pois você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar que andava nua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem me der a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Lara, Lara Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? De mãos atadas, de pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada, segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Boca fechada, sem embaraços Eu te dei todas as chances de ser um bom rapaz Mas fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Oh, oh, oh Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Oh, oh, oh Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Se inscreva no canal